Todos somos múltiplos, somos feitos de momentos que nos moldam, escolhas que nos definem, histórias que nos mudam. Somos únicos porque cada um de nós pode ser muitos. Somos diferentes porque somos plurais. Pessoas notáveis têm múltiplas motivações. Grandes cidades têm múltiplas vocações. Em uma localização que reúne múltiplas oportunidades. No bairro que mais se desenvolve em São Paulo e com uma infraestrutura que se qualifica constantemente. Surge um novo ponto na linha traçada pelo Eixo Platina, o primeiro polo de desenvolvimento socioeconômico da região leste, com múltiplos empreendimentos. Conheça o Alma H. Um ecossistema com múltiplas opções para a sua vida. Duas torres de uso misto, formando um ambiente que reúne oportunidades profissionais e muito conforto para morar. Múltiplas possibilidades de lazer, espaços funcionais, interação com o entorno e a facilidade de ter lojas, serviços e até uma área de co-working no mesmo edifício. Uma conexão entre trabalho, moradia, serviços e lazer, reduzindo deslocamentos e ampliando relacionamentos. Tudo para multiplicar maneiras de viver, experiências e horizontes. Almagá, você multi. Almagá, você multi.